Eu quero ler aqui Isaías no capítulo de número 43 e o versículo de número 18 e 19 Diz a palavra de Deus Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz Porventura não o percebeis? Meu amado, amada do Senhor Jesus Eu quero aqui passar alguns minutos meditando nessa palavra E logo após nós iremos falar com nosso Deus, nós iremos orar E eu quero que você agora se comprometa a estar com a gente nesse período de oração também Embora você não possa se ajoelhar em onde você está Embora você não possa parar também e fechar os seus olhos Mas eu gostaria que você passasse esses minutos aqui meditando na palavra, orando E entendendo que isso faz um bem enorme a tua alma Que isso transforma o teu dia Isso transforma a tua forma de falar, a tua forma de pensar E também a tua forma de reagir ao que virá no dia de hoje Você sabia que quando você medita na palavra de Deus Você fica mais firme, mais forte, mais sábio Quando você começa o seu dia meditando na palavra de Deus Você deixa de falar coisas que iriam te comprometer de verdade Você deixa de De Tomar decisões que você tomaria e que iriam te prejudicar lá na frente Então não começa o teu dia sem a palavra do Senhor, viu Saiba que ela faz toda a diferença Veja, essa mensagem aqui Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faça uma coisa nova Essa mensagem é um despertamento Para a gente Um despertamento Para nós que temos um hábito muito Destrutivo De se apegar às coisas que se passaram Quer saber por que Deus disse isso para o seu povo aqui em Isaías 43? Porque Nesse capítulo de Isaías O povo de Israel tinha recebido uma profecia Uma promessa De que eles seriam libertos do cativeiro Esse povo estava em escravidão na Babilônia Mas era necessário que eles entendessem Que eles não poderiam ficar apegados ao passado E Deus estava manifestando ali o seu desejo Em fazer algo novo na vida do seu povo E para isso Deus Queria que o povo entendesse Que para Deus fazer o novo O povo precisava se desapegar do velho Você está entendendo que para as coisas novas de Deus Chegarem na tua vida Você precisa abrir mão de coisas velhas Abrir mão do que se passou Abrir mão de pensamentos antigos Abrir mão de quem um dia você já foi Abrir mão de coisas que você apega Tanto que foi feito com você Ou que você fez consigo mesmo Ou com os outros Deus está dizendo assim Olha, é daqui para frente Vira a página Eu quero fazer uma coisa nova Mas você só pensa no velho Eu quero fazer uma coisa nova Mas você está muito apegada ao que se passou Isaías estava aqui profetizando Num período muito difícil da história do povo De Israel Porque o povo não acreditava mais O povo estava sem esperança Esse povo tinha perdido tudo E eles pensavam que seria assim daqui para frente O povo se encontrava num estado de miséria De escravidão Esse povo estava doente Esse povo estava triste Esse povo estava desmotivado Porque Deus havia Parecia que Deus havia se esquecido deles Meu amado, minha amada Nos dias de hoje Não é diferente Você já parou para pensar Quantas vezes você se apega Ao que se passou E você não consegue viver O que virá O que Deus tem E o que eu acho aqui incrível É o desejo de Deus Em nos conceder o que é novo Deus gosta de coisa nova Deus, Ele não é Deus de remendo Deus, Ele não é Deus de De arrumadinho, não Deus, Ele Ele é Deus de fartura De prosperidade Em relação a sabedoria, por exemplo A palavra de Deus nos diz que Ele, Ele Ele dá E Ele dá livremente Ele não faz questão Ele não retém Ele não é amarrado Ele não é pirangueiro Então Deus, Ele diz assim Olha, eu tenho coisa nova para você É coisa boa E não é pouquinho, não Não é pouca coisa, não Será que você pode dizer Nessa manhã O que Deus tem para mim Não é coisa pouca, não Diga Diga comigo O que Deus tem para mim Não é coisa pouca, não Diga assim também O que Deus tem comigo O que Deus tem para mim Não é coisa pequena, não Mas será que você pode dizer isso Com convicção Porque a gente precisa Saber o que a gente está falando A gente precisa Confiar no que a gente está dizendo Porque nós Nós falamos algumas coisas Que a gente não acredita Mas será que Se você não acreditou Será que você pode falar novamente Diga assim É coisa grande É fartura É prosperidade E a gente aprende aqui Que para viver Tudo isso Que Deus tem planejado Para nós A gente precisa se desfazer Do velho Do que já passou Do que ficou para trás Só assim nós vamos conseguir Viver o melhor de Deus Para a nossa vida Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem se passou Pela mente humana O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam É para mim É para você Meu amado Minha amada Hoje nós vivemos Na era dos remédios Para a ansiedade Hoje nós vivemos Num universo Onde não ter ansiedade É que é incomum A gente quando se senta Para conversar O que a gente mais fala É sobre isso Ah, eu estou muito ansioso Eu estou muito preocupado Eu estou tomando esse remédio Porque hoje O acesso está mais fácil A informação Muita gente não procura Nem um médico O que é muito errado Mas Devido Devido A escassez De recursos Ao descaso Da saúde pública Ao descomprometimento De alguns governantes O povo Não consegue Acesso A saúde E porque estamos Na era da informação Muitos se automedicam Ah, eu estou ansioso Eu estou ansiosa Eu vi o influencer tal Falando que toma tal remédio Que desde que ele tomou O remédio Ele está bom Então eu vou tomar também E aí eu começo A tomar essas medicações A me acostumar A cada dia mais Querer uma dose maior Porque eu não consigo Cuidar de mim Eu não consigo controlar Tudo que eu penso Tudo que eu sinto E a mente Do ser humano Cada dia mais acelerada A gente quer fazer tudo Ao mesmo tempo A gente quer cuidar De todo mundo Nós mulheres Sabemos muito bem disso Que nós cuidamos da casa Cuidamos dos filhos Cuidamos do marido Cuidamos da nossa vida profissional também E é um peso muito grande A sobrecarga nos vem Isso nos deixa muito cansadas E meu Deus E além disso tudo Ainda tem algo Que nos traz muita dor Muito peso Que é o excesso de passado E o excesso de passado Ele nos causa um mal terrível O que é excesso de passado, Clarice? Eu não estou entendendo O que você está falando Me explica melhor Pois bem O excesso de passado Ele fala De De uma atitude De não conseguir romper Com algo que passou De não conseguir olhar para frente Sempre estar olhando para trás Não conseguir se libertar Dos traumas vividos Viver apegado A um sentimento De alguém Que até já se esqueceu De você De alguém Que não está nem aí Mais para você Mas você não consegue Perdoar Você está lá Com aquilo guardado No teu coração Aquilo te inflama Aquilo te traz Um mal tão grande Aquilo é como se fosse Uma nuvem negra Sobre a tua cabeça As pessoas ao teu redor Sentem As pessoas até te evitam Porque você não consegue Romper com o seu passado Você só fala Sobre os teus traumas Você só fala Sobre as tuas decepções Você é tão apegado Tão amarrado Que você parece Que você não é o hoje Você é o ontem Você também não é o futuro Porque o teu futuro Não existe para você Porque você não acredita Mais no futuro Você só acredita No passado Você só se debruça Sobre o seu passado Você só pensa No seu passado Você só sonha Com o seu passado Você só fala Sobre o seu passado Deus está te convidando Hoje a você romper Com esse passado Tenebroso Triste Que você viveu Eu não sei Dos teus traumas E você sabe E Deus sabe Mais do que você ainda E o que ele está Dizendo a você Nessa manhã É minha filha Só eu sou capaz De te curar Só eu sou capaz De fazer Exatamente O que você precisa Que seja feito Só eu Tenho a cura E vou lá Onde o remédio Não vai Onde o médico Não vai Onde a tecnologia Por mais avançada Que ela seja Ela não consegue ir Deus está falando Com alguém Nessa manhã E dizendo assim Você precisa Se libertar Você precisa Imediatamente Romper Com o seu passado E você sabe O que precisa ser feito Você só Não tem Forças Para fazer Deus também Te faz Um convite Todo especial Ele diz A você Eu sou A tua Força Eu te sustento Eu te ajudo Minha filha Eu te digo Hoje Nessa manhã Você é capaz Você consegue Eu não te criei Eu não te fiz Para você viver A pegada Ao que te dói Ao que te machuca Ao que te traz Tristeza Você é capaz De viver Daqui pra frente Hoje É dia De virar A página Hoje É dia De uma nova Oportunidade Acredite Nessa nova Oportunidade Que Deus te dá Você só precisa Olhar com confiança Para o que está Na sua frente Minha amada Se um dia Você sofreu O teu passado Não pode te limitar Ao teu futuro O fato de você Ter sofrido um dia Numa área Da sua vida Não significa Que você sofrerá Daqui pra frente Quantos estão Desacreditados Quantos já Desistiram Desistiram Do amor Desistiram De um casamento Desistiram De estudar De fazer um curso Um concurso Quantos já Desistiram Também De se envolver Na obra do Senhor Quem sabe Você me ouve Hoje E você diz Sim fui eu Quem desisti Eu desisti Porque A igreja É um lugar Que deveria ser De acolhimento E não é Esse lugar De acolhimento A igreja É um lugar Em que as pessoas Elas se machucam As pessoas Elas se maltratam E eu não achei Que ali era o lugar Que eu deveria estar E eu preferi desistir Servir a Jesus Na minha própria casa Meu amado Minha amada Não se deixe enganar Pelas Pelas mentiras Que o diabo Conta pra você Você precisa Estar na casa De Deus Você precisa Estar em comunhão Com seus irmãos Você precisa Suportar uns aos outros Em amor Como nos diz A palavra de Deus Você precisa Engolir sapos Você precisa Suportar Relacionamentos Relacionamentos Que Não são fáceis Sabe Deus ele te prova Naquilo Pra você superar E não pra você Desistir Então volta Nessa manhã Volta Volta a fazer O que Deus Ele te determinou A fazer Para de colocar Empecilhos E de ficar Apresentando Justificativas Para Deus Porque Deus Ele não engola Tuas desculpas Como você acredita Que ele está engolindo Deus ele não se conforma Ele não se convence Das tuas justificativas Não Porque você consegue Justificar Para fulano Para cicrano E muitas vezes Nem fulano E nem cicrano Acredita no que você Está falando Mas fica quieto No canto dele E se conforma Com o que você falou Mas Deus não Deus está a todo momento Dizendo a você Você desistiu Porque você Não acreditou Você desistiu Porque você afrouxou Você recuou Mas é tempo De se arrepender É tempo De De retornar É tempo De se converter Dos seus maus caminhos Eu não te chamei Meu filho Minha filha Para você desistir Eu te chamei Para avançar Sempre que eu falo De igreja E do ambiente Da casa Do Senhor Eu gosto Sempre de lembrar Que a igreja Ela é como se fosse Um hospital Jesus Ele disse Eu não vim Para os sãos Eu vim Para os enfermos Para os que precisam De cura E todos Que vão até A casa de Deus São pessoas Que precisam De cura Escuta bem O que eu estou falando Aqui para você Então entenda isso Lá Na igreja Que você faz parte Tem um bocado De gente Que precisa Como você ser curado São pessoas Que não controlam Suas emoções Que não controlam Sua língua São pessoas Que estão ali Correndo Pedindo socorro A Deus Porque elas não Conseguem Só Então Suporte Essas pessoas Ainda que elas não Estejam dispostas A suportar você Sabe Não Não desista De Da obra de Deus Por causa Dos obreiros Não desista Do reino Por causa Das pessoas Doentes E eu quero Aqui Enfatizar Como você E como eu Que estão Com as mãos No arado Fazendo a obra Do Senhor Não Não desista Não desista De lutar Não desista De continuar Avançando Naquilo que Deus Te deu para fazer Porque alguém Te feriu Porque alguém Falou algo Que você não gostou Porque alguém Rejeitou O seu trabalho Lembre-se Você está No hospital E tem muitos Doentes Lá nesse hospital Então entenda A doença Do outro Entenda A fraqueza Do outro Suporte Perdoe Como Jesus Te perdoa Todo dia Imagine Se Jesus Ele não Perdoasse A mim A você Como eu Não perdoa Os outros A gente Estava perdido Então Se liberte Desse seu passado E viva O novo Que Deus Tem para você Olhe para a frente Olhe para a frente Será que você pode dizer assim Eu vou olhar para a frente Se você puder Você que está aqui No Youtube No nosso canal Rádio Novas de Paz Escreve aí Eu vou olhar para a frente Eu vou escrever Esse negócio aqui também Eu vou olhar para a frente Eu comecei aqui escrevendo E você vai escrever também Se você não está no nosso canal Você está nos ouvindo pelo rádio Você fala aí Eu vou olhar para a frente Pois bem Quando você afirma Você está Consolidando Algo no seu coração Você está dizendo assim Falaram de mim Foram injustos comigo Me traíram Me apunhalaram pelas costas Mas eu não estou nem aí Eu não vou abrir mão Do que Deus tem para mim Daqui para a frente Porque a partir do momento Minha amada Meu amado Que você está lá Abraçando isso tudo A pegada Todas essas coisas Não há espaço Para o novo de Deus Você já entendeu Que todas as vezes Que você vai Olha que coisa linda Deixa eu só interromper aqui Para mostrar Olha que quanta gente Está escrevendo Eu vou olhar para a frente Parece uma chuva De comentários aqui Eu vou olhar para a frente Eu vou olhar para a frente Eu vou olhar para a frente Meu irmão Isso aqui Tem um peso No mundo espiritual Tão grande Que você não consegue Mensurar O peso que isso tem E você está dizendo Eu vou olhar para a frente Sabe por quê? Porque o diabo Ele está amarrando você Com as coisas que se passou Com as coisas que se passaram Ele amarra você Ele amarra os teus sentimentos Ele amarra a tua vontade de lutar Ele amarra Amarra os teus sonhos A tua esperança Lá no passado E esse passado Não precisa ser o passado Lá da tua infância não Pode ser o passado de ontem Da semana passada Você fica tão apegado daquilo Que você fica fraco Você fica desmotivado Você está entendendo? Aí você precisa parar De olhar para lá Você precisa olhar para a frente Agora Você já entendeu que Se você não tirar o olho De trás Você não vai conseguir Olhar para a frente? Você já entendeu Que quando você vai lá Numa loja De comprar roupas Que você gosta Seja no mercado Seja na feira Seja no shopping Você quando traz ali Algumas roupas Seja Enfim Uma quantidade grande Uma quantidade pequena Sempre você tem que Se desapegar De algumas roupas Velhas Antigas Que você não usa mais Se não for assim Você não vai ter espaço Para colocar as roupas novas É hora de fazer uma faxina Eu já tive 50 quilos a mais Fiz cirurgia bariátrica Eu, Clarissa Tessio Fiz cirurgia bariátrica Perdi 50 quilos Pensa em desmantê-lo Meu irmão O negócio de ser gordo É difícil E eu estou dizendo Que eu sou ainda Eu sou Já estou acima do peso De novo E eu vivo nessa luta E vou caminhar E vou jogar vôlei Com as minhas filhas Para perder peso E estou fazendo exercício físico Agora duas vezes na semana Para Eu vou morrendo Eita Negócio difícil Meu irmão Tanta coisa Para a gente fazer A gente vai ficar lá Num lugar Suando Aquela pessoa Lá do lado da gente Né Bora Força Você está lá Meu irmão Tanta coisa Tanto trabalho Para fazer Podia estar Podia estar na igreja Podia estar trabalhando Podia estar arrumando minha casa Podia estar Podia estar dormindo Mais um pouquinho Mas eu estou aqui Suando Morrendo Mas estou Pois bem Eu tenho esse problema Com o meu peso E tem muita gente Que está me ouvindo E está dizendo Eu também Eu gosto de comer Meu irmão Pensa num negócio Que eu gosto É de comer E de comer besteira Eu gosto de comer chocolate Eu gosto de comer biscoito Eu gosto de comer bolo Eu gosto de comer comida também Feijoada Buxada Rabada Tudo Eu gosto Eu gosto de cuscuz Eu gosto de pão com ovo Todo dia de manhã Pensa num negócio difícil É mudança de hábito Eu já vou fazer 40 anos Esse ano E eu ainda não aprendi A me alimentar bem Ainda não aprendi A ter disciplina Nos exercícios Ou um negócio difícil Eu tenho essa briga Com o meu peso E durante essa trajetória Eu perdi peso Uma época da minha vida Eu perdi 20 quilos E eu não tive fé Para jogar minhas roupas fora Aquelas melhores Aquelas roupas que a gente gosta Que era para eu ter dado tudinho Mas foi o que eu fiz Eu peguei e guardei Meu guarda-roupa ficou abarrotado Eu fiz esse canto aqui Eu canto da roupa Porque vai lá Eu não vou dar essas roupas Aí eu passei ainda um ano Mantendo Depois comecei a engordar E uma das maiores frustrações Da minha vida Foi abrir aquelas caixas De roupa grande Antiga E usar tudo de novo Hoje em dia Quando eu perco o peso Eu me desfaço Por quê? Porque Acaba ocupando o espaço Das coisas novas Então se você Não se desapegar Dos sentimentos antigos Das frustrações antigas Você nunca vai acreditar Você nunca vai conseguir Olhar para frente Era o que acontecia Com o povo Que estava Nesse período Lá em cativeiro Eles perderam tudo E eles pensavam Que ia ser assim mesmo Então eles não conseguiam Acreditar Eles estavam Apegados A frustração Ao sentimento De derrota Eles tinham Se apegado A desesperança Ou a falta De esperança E não conseguiam Olhar para frente Aí Deus vai E aparece Através De Isaías E manifesta O seu desejo Em tirar o povo Daquela condição De miséria Como Deus está Fazendo com você Hoje Deus marcou Esse encontro Com você hoje E está dizendo Assim Olha Eu quero tirar você Dessa condição De miséria E eu não estou falando De miséria financeira Porque tem muito rico Que está me ouvindo Nessa manhã Que é um miserável Emocionalmente Espiritualmente E que sabe Que é um miserável Porque tem muitas áreas Da minha vida Que eu sei Que eu sou uma miserável E que eu preciso Urgentemente Mudar de atitude Me desapegar Do velho Parar De acreditar Que eu não consigo Que eu não faço Que eu não posso E quando eu falo De miséria Esquece dinheiro Eu estou falando Das nossas misérias Das nossas mazelas Emocionais Daquilo que a gente Não consegue vencer E a gente Não consegue desapegar Você está apegado Porque um dia Você já tentou Já tentou manter Uma disciplina Nos seus estudos E você não conseguiu E hoje Você já se conformou Você acreditou Que você é Um limitado Um tapado Como diz aqui O nordestino Eu não Não sou muito Estudar não Então pronto Vai ficar assim mesmo Quem sabe Você já iniciou Um negócio Quem sabe Você mulher Já começou algo Aí Eu comecei Até tentei fazer As unhas Mas não arrumei cliente É porque eu sou ruim mesmo Ou eu não sei Cutilar uma unha bem Eu também já tentei Aprender esse negócio De fazer unha de fibra E eu também não consegui E eu não tenho Muita habilidade Com o trabalho manual Eu já tentei fazer bolo Também Não consegui Eu já tentei costurar Também Eu sou um fracasso Então eu sou uma fracassada Eu vou viver mesmo Com o auxílio Que o governo me dá E tá tudo muito bem Deus quer libertar você Dessa situação Deus quer abrir tua mente Nessa manhã E dizer assim Minha filha Você é capaz Tem coisa grande Que eu quero pra você Eu desejo pra você Fazer coisas maravilhosas Assim como desejei Pro meu povo cativo Na Babilônia E eu disse Que faria uma coisa nova E eu fiz Eu quero fazer Na tua vida Também Não permita que o passado Te limite Não entenda que Deus Não tem mais Pra fazer por você Eu não sei O que é que te limita Será que é a tua idade? Aleluia Aleluia Quem sabe você Hoje eu tô falando Muito minha idade aqui Pai amado É porque foi manhã ontem Manhã é fogo Mãe é minha filha ali Tem 40 Mas faz 40 anos E eu fiquei em choque Viu? Minha menina Ela falou Minha menina ali Vai fazer 40 anos Eu fiquei Meu pai amado É porque assim Claro que eu Obviamente né Eu sei que eu faz 40 anos Mas minha mãe Dizendo minha menina Tem 40 anos Isso Isso Deu um negócio assim Na minha mente Pois bem Às vezes a gente chega Nesses 40 anos Que eu tô falando Nesses 50 Nesses 60 Nesses 70 anos Ou 80 E acredita Que está bom Cheguei já Na idade Que Ei Se tem mais uma semana De vida pra você viver Vai ser uma semana linda ainda Que Deus vai te dar Se tem mais um mês Olha Você precisa acreditar Que é um mês De muitas vitórias Que é um mês De graça Que é um mês Poderoso Que é um mês De prosperidade Que é um mês De bonança Que é um mês Ah é um mês É um mês abençoado por Deus Você tá entendendo? Se é mais um ano Se é mais 10 anos Que você tem aqui nessa terra ainda Serão 10 anos De abundância De graça De fortalecimento Para de acreditar Para de acreditar Que o que Deus tinha pra fazer Através de você Deus já fez Você tá ouvindo O que Deus tá falando com você Para de acreditar Nessa mentira Para de acreditar Que acabou Que acabou aqui Que tá bom Eu já cheguei na cidade Não Ele diz assim Eis que eu farei Uma coisa nova Olhe com confiança Para frente Olhe com confiança Para sua família Olhe com confiança Para o seu casamento Olhe com confiança Para os seus estudos Olhe com confiança Para a sua vida espiritual Imagina que um dia Você já foi Aquele cristão Que você gostaria de ser E hoje você diz Não, eu não tenho mais disciplina Eu já cheguei a uma certa idade Tá bom esse negócio De passeio de oração Tá bom esse negócio De evangelizar Tá bom Não Deus está dizendo Tá bom Não Eu quero E eu vou te usar muito Creia O melhor ainda está Por vista À tua frente O melhor ainda virá Você entendeu Que o diabo Ele tem um negócio De ficar falando No ouvido da gente De dizer assim Ah, você já viveu O melhor dos seus dias A gente até tem o hábito De dizer assim Ah, eu fui feliz Eu não sabia A gente olha aquelas fotos A gente pequenininho lá Que não precisava pagar uma conta Oh, que maravilha Como era bom, né Então eu gravei um vídeo Com o painho Meu pai, Pastor Técio No dia da Polícia Militar O dia nacional E a gente recordou ali Os dias De painho Na Polícia Militar De Pernambuco Quando ele aceitou Jesus Quando ele implantou Uma igreja dentro de um quartel Quando ele foi ali Assistente do Comando Geral Quando ele também Abriu mão Do seu cargo Como oficial da Polícia Militar E foi servir a Jesus Eu também peguei Umas fotos minhas Quando eu estudei no Colégio Quando eu estudei no Colégio da Polícia Militar Comecei a lembrar As vezes que Mãinha me ensinava A passar a minha camisa E ela dizia Eu não vou passar não Quem vai passar é você E eu tinha que deixar A farda passadinha O cinto lustrado O sapato engraxado A roupa toda prontinha Para poder ir para o colégio E tudo isso era tão bom Era tão gostoso As tardes Que a gente não tinha celular E brincava E a gente tem o hábito De lembrar disso tudo E ficar Meu Deus do céu Eu fui feliz Eu não sabia Ah, eu já tive dinheiro Hoje eu não tenho mais Eu já tive tanta alegria Hoje eu não tenho mais Então tá bom Acabou É assim mesmo O bom já passou Ei, escuta aqui O que Deus manda dizer a você Nessa manhã Ei, você já foi feliz Não foi? Eu quero dizer a você Que Deus Ele quer te fazer Ainda mais feliz Que Deus O que Ele já te deu Ele tem muito mais Ainda para te dar Porque Ele não é pirangueiro Quanto a sua graça Quanto ao seu poder Ele não é pirangueiro Quanto à prosperidade Que Ele tem Para te oferecer Basta você Minha amada Amado Desapegar Desamarrar E olhar para frente E dizer assim Vai vir coisa boa do céu Eu estou lutando Por essas coisas boas Eu estou acreditando Eu estou vendo com confiança O meu casamento Vai melhorar A minha casa A minha situação financeira O meu relacionamento Com a minha parentela A obra de Deus O meu serviço A obra de Deus Vai melhorar Eu vou melhorar Eu vou ser um cristão melhor Eu vou me fortalecer em Cristo Para avançar Eu nunca fui disciplinado Mas eu serei disciplinado Eu nunca consegui fazer exercícios físicos Mas eu conseguirei Eu nunca consegui regular Minha alimentação Mas eu estou me esforçando para isso E eu vou conseguir Eu nunca fui bom nisso Mas eu serei Eu nunca fui bom em trabalho manual Mas eu vou conseguir Para aumentar a renda da minha casa Você está entendendo? Não acredite nas mentiras Que o inimigo tem para você Se liberta desse seu passado Se você um dia perdeu Não significa que você vai sempre perder Esqueça o que ficou para trás Se liberte das coisas velhas hoje Quando você se limita ao que se passou Você não tem visão de futuro Ande para frente Aí Paulo diz assim Eu prossigo para o alvo Prosseguir fala de perseverar Sabe o que é isso? Algumas vezes você vai cair Não é porque você está dizendo Que você vai conseguir Que você vai conseguir Todas as vezes Todas as vezes vai ser do jeito Que você quer não Algumas vezes você vai falhar Algumas vezes você vai passar do ponto Algumas vezes você vai desanimar Algumas vezes você vai estar correndo E você vai tropeçar Algumas vezes você vai se desestimular Algumas vezes você realmente vai jogar tudo para cima E vai dizer Ah, hoje não Essa semana não O que você não pode é desistir O que você não pode é ficar olhando para o que se passou Sabe? O que você não pode é ficar olhando para as barreiras Para as decepções Para as frustrações Prosseguir para o alvo É o que nos manda a palavra de Deus Que Deus te abençoe, meu amado Que Deus te abençoe, minha amada Eu quero convidar você agora Para orar comigo São nove horas e trinta e seis minutos Aqui na sua Nova de Paz Hoje é dia vinte e sete de junho Hoje é quinta-feira Eu sou Clarissa Tessio E agora eu gostaria muito De orar por você Mas também orar com você Que essa palavra Ela tenha tocado o seu coração E que ao tocar o seu coração Ela gere frutos E que esses frutos Dessa palavra Levem você a Olhar para frente A acreditar Que há esperança para você Deus marcou esse encontro aqui Você poderia estar em qualquer outro lugar Mas você está ouvindo essa palavra Você está assistindo essa live Minha voz de alguma forma Chega até você Para dizer isso a você Isso é porque Deus quis É porque Deus se importa com você É porque Deus está vendo Que você está olhando para o lugar errado E você precisa olhar para o lugar certo É porque Deus está vendo Que você está ouvindo vozes erradas E você deveria ouvir a voz certa Ouça a voz de Deus E a voz de Deus te diz avance E a voz de Deus te diz assim Eu quero e vou fazer algo novo Não vos lembreis das coisas passadas Nem fique considerando Remoendo Se apegando às antigas Aleluia